É pena que você pense que eu sou seu estravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras e móveis na praia eu fico a seu lado Quem sabe os amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Entre as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a minha tia E que os sonhos desfazem aquilo que o Padre falou E quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém é feliz nesse mundo teu amado uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a minha tia E que os sonhos desfazem aquilo que o Padre falou E quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém é feliz nesse mundo teu amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Eu perdi o meu medo, o meu medo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Tendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar